M5 na voz, tô pegando o pique É o abalo, daquele jeito, tá ligado né pai? Aê, tu tá de brincadeira irmão, é o nego bala Ritme envolvente, casmina fica maluca Ritme envolvente, casmina fica maluca O bumbum dela me entende, mas ela fica confusa O bumbum dela me entende, mas ela fica confusa É bola, faz o movimento, vem jogando essa bunda Faz o movimento, vem jogando essa bunda Movimitação da bunda O bumbum dela me entende, mas ela fica confusa O pumbum dela me tente, mas ela fica com fuga Ela faz o movimento, vem jogando essa bunda Faz o movimento, vem jogando essa bunda O pumbum, movimentação da bunda O pumbum, movimentação da bunda Já vou zuque produziu Esplurde o bumbum Qual foi, não acabou, amor, para de me ligar Ficar aí com pouca transa comigo não vai ficar Ficar aí com balaquinha comigo não vai ficar Por quê? Porque a bala já cansou de botar Agora é minha vez, então Você xerepão Ponta, 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 ponta 港, ponta, 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 tendo Eu vou ligar pra chavoso, se envolver também Aqui é três pra três, de ninguém é de ninguém Botaria aqui no baile todo mundo de copal Vou beba a xerequim, vou beba a xerecão Eu vou botar todo, eu vou botar todo Eu vou botar, 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 botar É o balaquinha, oxe vai tu abalo É o abalo, naquele jeito, tá ligado vai Eu vou botar todo, é o balaquinha Fica aí com pouca transa comigo não vai ficar Fica aí com balaquinha comigo não vai ficar Porque abalo, já cansou de botar Agora é minha vez, toma Eu vou ligar pra chavoso, se envolver também Aqui é três pra três, de ninguém é de ninguém Botaria aqui no baile todo mundo de copal Vou beba a xerequim, vou beba a xerecão Eu vou botar todo Normal presença, explodiu Normal presença Explodiu É o abalo, daquele jeito, tá ligado meu pai Depois de tanta conversa, decidi acabar Se ficar é muito bom, então pra que vou namorar? Agora eu tô livre, livre de desapego Vou pegar todo mundo, porque agora eu tô solteiro Vou pegar, pega todo mundo, porque agora eu tô solteiro Tão novinho tão bonito de se ver Sabe que é gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convence que o melhor caminho é pra minha base Vem, eu quero te ter Faço um macetinho, só pra estirar você De velho olhinho, mostra o que sabe fazer Faço um macetinho, só pra estirar você Vem, eu quero te ter Faço um macetinho, macetinho, macetinho Faço um macetinho, macetinho Mostro o que sabe fazer Faço um macetinho, só pra estirar você Faço um macetinho, macetinho, macetinho Mostro o que sabe fazer Depois de tanta conversa, decidi acabar Se ficar é muito bom, então pra que vou namorar? Agora eu tô livre, livre de desapego Vou pegar todo mundo porque agora eu tô solteiro Vou pegar, vou pegar todo mundo porque agora eu tô solteiro Tão novinho tão bonito de se ver Sabe que é gostoso, sabe que é gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convence que o melhor caminho é pra minha base Vem, eu quero te ter Faço um macetinho, só pra estirar você De velho olhinho, mostra o que sabe fazer Faço um macetinho, só pra estirar você 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 Aê, MC não é do DK, e MC abalo, essa vai contagiar MK tá pesado, vai, vai, vai O mudão girou, a catraca gira, quer abalo de novo, vai pro final da fila Me perdeu, se arrependeu e até hoje me liga Eu tava com saudade, mas das tuas amigas Eu tava com saudade, das tuas amigas Todo homem tem uma recaída pela ex É que a gente faz tudo que a outra não fez Senta, 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 dou um cidadão de três Faz daquele jeito gostoso que eu viciei Faz daquele jeito gostoso que eu viciei Faz daquele jeito gostoso que eu viciei Senta, 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 quer se destrava, para na posição Senta, quer se destrava, para na posição Sessão de socadão, sessão de socadão Sessão de soca, soca, soca Senta aí aqui, socadão, socadão Pra no cabo lá no chão Solca, tão, solca, tão Pra parar na posição Senta aí aqui, quer se, quer se, quer se, quer Pra parar na posição Tenta, tenta, quer se, quer se, quer se, quer Pra parar na posição Aê! MC não é do DK E MC abalou, essa vai contagiar MK tá pesado, vai, 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 vai O mudão girou, a catraca gira Quer abalo de novo, vai pro final da fila E perdeu, se arrependeu e até hoje me liga Eu tava com saudade, mas das tuas amigas Eu tava com saudade, das tuas amigas Todo homem tem uma recaída pela ex É que a gente faz tudo que a outra não fez Senta, 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 dou, senta, não te fez Basta aquele jeito gostoso que eu viciei Basta aquele jeito gostoso que eu viciei Senta, senta, quer se, 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 quer se Por essa, meu futuro esperava Maneiro na voz É o avalo, daquele jeito, tá ligado? Não é pai Na nova vinheta tá com fogo, então vou apagar Vou te levar pro barraco, pro barraco balançar E a putaria louca na favela vai rolar E a putaria louca na favela vai rolar Então me busque, tá sentado argentão Então vem вами, poravaisia, de ATRASÃO Eventually você daí, Galudão Putaria bater de montão Então me saca, me bota de lado, de cima pra baixo, tô sem TREZÃO Então me saca, me bota de lado, bota de lado, de lado, de lado Bota, bota da putada, de cima pra baixo, tô sem TREZÃO Tama putada, salta, dão, borradão, borradão, só cadrão Então me saca, me bota de lado, de cima pra baixo, tô cheiozão Então me saca, me bota de lado, de lado, de lado, de lado, de lado Toca do citadelo, de cima pra baixo, tô cheiozão Toca do citadelo, de cima pra baixo, tô cheiozão DJ, cara de produzir, tá ligado, explodiu Não vai vir a tu, tá com fogo, então vou apagar Vou te levar pro barraco, pro barraco balançar E a putaria louca na favela vai rolar E a putaria louca na favela vai rolar Se eu fosse da paradão, então vem, tô cheiozão Sei que você daí, caludão, tu daria a bater de montão Então me saca, me bota de lado, de cima pra baixo, tô cheiozão Então me saca, me bota de lado, de lado, de lado, de lado, de lado Toca do citadelo, de cima pra baixo, tô cheiozão Então me saca, me bota de lado, de cima pra baixo, tô cheiozão Pô, minha guerra, saca. Me bota de lá. De lá, tá de lá. Toca, a busca e tá vila. De cima e pra baixo, tô chegando. Toca, a busca e tá vila. De cima e pra baixo, tô chegando. Tá ligado, é pai? Chama, chama, chama. Recebi uma mensagem da novinha, acabou com namorada E quer sair com o limpio dantas e o abalo Chamarela e amiga dela pra fn na quebrada Que elas ficam sossegada depois da uma sentada Ficam sossegada e depois da uma sentada Ficam, ficam sossegada e depois da uma sentada Fica tcheca na moral Desce travando por cima do pau Sobe travando por cima do pau Desce travando, travando, travando Por cima do pau Vem cá, vem cá, tica, 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 Porra, limpinho dantas, é o abalo, daquele jeito Recebi uma mensagem da novinha, acabou com o namorado E quer sair com o limpinho dantas, e o abalo Chama ela e amiga dela pra F1 na quebrada Que elas ficam sossegadas depois da uma sentada Ficam sossegadas depois da uma sentada Ficam, ficam, dá uma sentada Ficam com a tecla na moral, fui bem com a tecla na moral Fui bem com a tecla na moral, fui bem com a tecla na moral Destravando por cima do pau Sobe travando por cima do pau Destravando por cima do pau Destravando por cima do pau Destravando por cima do pau Sobe o travor por cima do pau